E vamos de mais com a ele do salvo, esse cara naval, vamos começar com a Frost, a musa do Bustiço, o gelo do Bustiço, né? Nossa, já começou tomando ali o Crash Blow, vem ali, a giroleta, deu um, o Coringueira já ficou meio tonto, faz ali, olha, meu Deus, ainda pegou ainda, deu um, faz a giroleta de novo a Frost, tem que usar mais o congelamento, oxe, não saiu nada, Olha o Coringueira, tentou o D2, vixe, tá só dando o D2, o Coringa, meu Deus, tomou a cabeça branca, e joga pra trás a Frost, Frost tenta pular, não dá pra zonear, primeira vez que eu vejo o Coringa zoneando, primeira vez não, né? Os Coringa bruxo, olha o jump, o cara fez a bombinha, meu Deus do céu, Frost, aí não, olha aí, vai de base, fez a bombinha, errou, errou, cavalo, não matou ainda, olha o jump da Frost, overhead, vem, tomou a se meter, Primeiro freguinho pra Frost, tem vídeo aí, galera, de como jogar de Frost no canal, e não se esqueça de ver os novos episódios aí, olha a Frost, já vem, a broca ali, com o Grab pra frente, olha o tamanho, tentou o D2, o Coringa, meu Jesus, o Coringa tá dando mais D2 do que Jade, Nossa, tomou ali a string e o safe, olha a Frost, vai tentando ali, consegue o Grab e o Coringa, pra trás, já coloca a Frost no canto, meu Deus, o que que eu fiz? Outra vez D2, mano, meu Deus, assim não dá, não tem condição, cara, outra vez D2, meu Jesus, mano, meu Deus, vamos pra próxima luta, bora lá, meu Deus, até perdi a conta de quanto, quantos gancho ele deu, vamos ver, ele continua, contra a Frost, vamos ali, olha aí, vai tomar, quase tomou a broca de novo, vem o dive kick da Frost, agora ele tá com outra variação, variação do overhead, tomar de novo é meme, meu Deus, ele tá com a variação da bombinha também, uma noia pura, olha aí, vai virar o cabeça branca, frente 2, Olha a Frost, tomou ali de novo a broca, outra vez, o cara deu o dedo, Jesus Cristo, agora não tem barra, vai doer, 282, doer não, né, os combos da Frost é fraquinho, olha essa cabalice, maldade, ponte pra Frost, meu Jesus do céu, vamos ver se o Coringa acorda ou vai virar meme, a Frost vai zoneando, vai tranquila, descendo o dive kick, olha, deu flores, veio o overhead, a bengala, 185 de dano, meu Deus, agora eu que fui cavalo, que levantei no D2, outra vez, outra vez a bengala, faz o low, fica ali na posição do buchicho, abriu a defesa, veio o congelamento da Frost, jump, nossa, errei tudo, igual um cavalo, ainda posso confirmar, com 3 giroleta, 250 de dano, ele fez o roll, olha aí, outra vez a bengala, ele não usou o crush blue, já podia ter usado, olha a bombinha do descubra, errei, ele toca a bombinha, deu, outra vez, nossa, o que que eu fui fazer ali, do bruxo, olha aí, um confirma, ele vai de vez, nossa, que cabalice que eu fiz, meu Deus do céu, mano, tem que usar o trás 2, mano, trás triângulo ali, eu pegava o Coringa, ele está esse caprócito, já desceu no dive kick com o grab, joga o Coringa lá pra trás, começa o zone da Frost, agora amplifica, tira pouco o life lead, Frost é assim, olha aí, vai levantar por Nino, vem o congelamento, não tinha barra, o cara dá D2 do final da tela, mano, meu Jesus, já tomou outra vez o grab, tentou o roll, e a Frost vem, no buchicho, trabalhando no buchicho, faz o zone, olha aí, vai virar o cabeça branca, não, já tinha feito, né, quase que eu solto ali, olha a Frost tentando, com calma, com covardia, aí não, o Roblox se descobraça, foi de vez, o Coringa, volta pra gota, volta pro ar, esse episódio tem bastante luta, hein, e agora, tivemos que chamar ele, ele estava cansado já, de ficar no banco de reserva, né, puto, puto, um soldado, vamos ver, ganha, escorpeta, né, pra salgar, será que vai agarrar, agarrem, nossa senhora, soltou a espir na cara, fez o spawn ali, 24, grab, mas ali, o grab já dá o buff ali, o escorpeta, que isso, tomou, a capa do spawn, não tem barra, vai doer, 369 de dano, tomou ali, a posição letal, tentou levantar, apertando, vai de base, já, mas já, mas já, virou speedrun, ó, a dor de cabeça, de tanto sal, do soldado do buchicho, ele não suporta mais, fica ali na posição, tentando uma provocação do descubro, F3, 4, mas a posição letal, low, o escorpeta não puniu, volta pra trás, faz overhead, tentou, vem a cacicatasse, ele vai pra cima, aperta um pouco e depois volta pra trás, que isso, soltou a defesa, olha aí, entregou a pa, só com o spawn, não tem barra, ah não, tinha sim, meu Deus, o cara fez a raceira do mortal 2, olha, overhead, entregou a paçoca, D2, nossa, bom espaçamento do spawn, frente 2, fantasma, amplifica, 4, 6,29 de dano, 3, 3, 4, plasma, fica na posição do descubraço, spawn, tomei, mas sim, tomou, mas foi de base, não, não matou ainda, vai de base, tomou a posição letal, olha, tomou a andada do folgado, o soldado do buchicho, né, cheio de cura demais, agora o oponente pegou, piluzão do MK11, o golinhon, golinhon, já sabe, né, ele mesmo, boneco do Edbum, vai pra trás, foguinho, dá o buff ali, fogo, fogo, fogo duplo, fogo, fogo, o spawn tá num sal, já subiu ali, na chifrada, olha aí, tomou o espaçamento, não pode encostar no spawn não, né, por isso você tá soltando foguinho de longe, olha aí, entregou a paçoca mais ainda, olha o spawn, o que é isso, spawn? Nossa, errou a capa, mas vem pra cima, foguinho, bagajei errado, fogo, buff, fogo, nossa senhora, tentou a nóia ali, aê, tomou, não tem sal, galentinha de sal, não foi, não foi, covarde, covarde, fica soltando foguinho, colhendo pra trás, olha não, já é colegado, ainda fica zoneando, olha lá, olha lá, olha lá, tomou madeira, já teve que quebrar ali, o spawn entregou a paçoca, que que é isso, hum, já colocou no canto, hein, um, dois, dois, três, o spawn levantou no frame, catou, é de bom, dois, quatro, chifrada, olha o dano, pum, quinhentos e oitenta e cinco de dano, três, quatro, pegou na voadora do Liu Kang, vai de base, o spawn soltou, um, dois, três, se perder meme, meu Deus do céu, se perder meme, spawn levantou no cima, três, vamos pra próxima luta, bora lá, com carregamento, subzares, contra quem? A musa do buchicho, vocês já viram aí no episódio que ela tava terrível hoje, hein, meu Jesus do céu, subzares do machadinho, tem que tomar cuidado que a bruxaria é total, meu Deus, estende, meu Deus, vem o combo, quebrou, tomou o Flores ali, um, dois, quatro, vem a cá, aperta aí, aí, isso, cavalo, pum, Scarlet já acertou o primeiro pé, oxe, Scarlet, que é isso, vinte e quatro, deu o Flawless Block, faz o vem a cá de novo, deu um, deu um, deu um, nossa, quatro, deu um a Scarlet, meu Jesus, tá virado do carnaval, olha o jump, com o machado, frente, dois, sanguinho vai tomando, errou, olha o jump e grab, já jogou a Scarlet pro canto, outra vez, grab, hum, aí é moiado no canto, levantou na fúria a musa, a musa levantou na fúria, subzares não tancou, não tancou, não pode tancar mesmo, descarregado, boneco carregado, quatro, quatro, vem a cá, nossa, ele pode levantar, meu Deus, ele deu jump e grab, oh, meu Deus do céu, vem um tentáculo da Scarlet, entregou a pássua, meu Deus, como é bonito, e quase tomei um D2 ali, olha o jump, vai ser ptcado, vem ali, olha o pé, tem um jump e cross com o grab, Jesus Cristo, tá marcado, meu Deus, jump dois, D2, mano, meu Jesus, meu Jesus, intancável, mano, intancável, mano, intancável, não vou com subzares, olha como ele vai socar agora, meu Deus, Edibum, o que você fez, olha esse tamanhaço, mano, só isso que você fez, que presta, olha aí o machadinho, machadinho de novo, vai tomar madeira, venha cá, deu um, um, dois, quatro, faz ali, olha aí, deu um pulo no gelo, tomou o low, levantou no D2, errou, Scarlet, o D2, não dá, né, dois, um, dois, olha o espaçamento da Scarlet, D1, ele já tentou dar um D2 ali, vai tomando, meu Deus, mano, eu não acredito que o cara levantou no pulo, desoblou, Jesus Cristo, mano, você vai ver, mano, você vai ver, olha aí, lá vem gelo, eu tava agachado esperando ele pular, igual um cavalo, olha lá, meu Deus, olha esse jogo, mano, jump dois, D2, vem, olha esse jogo, mano, meu Deus, mano, o intancável é pouco, já faz ali, o teleporte é Scarlet, venha, venha cá, deu um, um, dois, quatro, tentáculo, tentou, agora ele tomou, D2 não podia ter dado mais dano nele no canto ali, foi cavado também, o cara levantou no slide, olha lá, olha lá, plus, nossa, se combou com as costas, Scarlet, deu gancho com as costas, ele tá, ou é grab ou D2, Jesus Cristo, intancável, slide, Scarlet tá mais salgado do que tempero de vó, olha lá, plus, é plus, eu até fiquei com medo de apertar, porque o cara, olha isso, é de boa, o cara que jogou com, com descubra ainda vai ganhar, com o DAP2, D2, mano, você vai ver, sub0 não tem condição, cara, eu gosto desse, mano, tudo culpa do EdBum, mano, meu Deus, foi quase a 3 milhões de sal a live, vocês tinham que ver, veja lá na Twitch, olha lá, chamamos Deus os buchinhos, vamos ver, vamos ver agora, vai, você vai ver, eu falei que você ia ver, isso, seja cabalo, entregou a paçoca, eu comi o básico do Raiden, ele quebrou, olha o gelo, zonei o Raiden, confia que vai dar certo, vai tomar o cabeça branca, furou a Gaia, furou a Gaia de sub0, foi pra trás, olha aí, tomou madeira total, abalou, abalou, não deu nem pro cheiro, não deu nem pro cheiro, isso, bate na Scarlet, é um castigo, castigo é pouco, olha lá, machadinho, 34, olha o jump, meu Deus, meu Deus, jump 2, C2, aí tá cá, meu mano, agora ele faz o combo ali, gelo, vai terminar no slide, 260 de dano, o Raiden já levantou no sal, ele também, traz um, dois, grab, fica no canto, levantou igual um cavalo, vai tomar, faz o combo do Raiden, olha lá, o Fatal Blade, meu Deus, mano, o cara foi a mesma coisa no outro round que o Raiden não aprendeu, não, não é minha culpa, é do Raiden, ainda vai perder, mano, olha lá, quebrei a barra, D4, foi pra trás, nossa senhora, mano, que vergonha, que lástima, que destino, mano, que destino, maldade ponte pros dois, meu Deus, se o Raiden perder, será expulso, vem no grab, olha isso, o cara levantou no gelo, já tá no canto agora, vai Raiden, vai, vai, 2, 2, 2, 2, errou, e o cara deu o D2, olha isso, 2, D2, traz o 2, célula, olha aí, vem o machado, gelo cantou, ele faz o crushing blow ali, 3x de dano, nossa, o Raiden, mano, se o Raiden vai de vez, sub-0, ele tem barra, ele foi pra trás, vai de vez, solta, carregado, carregado, então é isso, galera, vamos ficando por aqui, pelo amor de Deus, que sal, mano, até pra gravar a KL do sal, me deu sal, meu Deus, colem lá na Twitch pra vocês verem o sal ao vivo, que é melhor ainda, e fui!